Mantenha-se na vanguarda das descobertas da ciência. Bem-vindo a Futuris. Espera-se que num futuro próximo, os robôs que conhecemos da ficção científica se tornem parte do nosso quotidiano. Mas antes de se transformarem nos nossos ajudantes e companheiros, máquinas moldadas ao homem, elas têm que se adaptar ao ambiente humano, aprender a controlar os objetos mais frágeis com cuidado. Este é o EQ, é um robô humanoide que está a ser desenvolvido por um consórcio europeu. É um robô do tamanho de uma criança que pode ser usado para estudar capacidades cognitivas. Implementámos sensores táteis na palma das mãos e na ponta dos dedos. E nesta experiência vamos utilizá-los. O robô vai segurar este copo que é muito frágil e pode destruí-lo, mas com estes sensores pode segurá-lo com menos força. Com esta nova pele artificial, o robô mede e modera a pressão das mãos, mesmo sendo capaz de amachucar o copo de plástico, se lhe for pedido. Os robôs foram usados durante muito tempo em aplicações industriais, onde a interação com os humanos não era um objetivo. Agora acreditamos que está na hora de pensar em robôs que podem interagir com os humanos em diferentes tipos de tarefas, onde o papel de humanos e robôs é importante, entre eles o ambiente doméstico ou operações terapêuticas. O desenvolvimento da pele para robôs é fundamental para controlar a interação do robô com o ambiente e os humanos e é fundamental para garantir segurança durante a operação dos robôs. O eCubes, que está a ser desenvolvido no Instituto Italiano de Génova, é o grande teste de um projeto europeu de pesquisa, tem como objetivo dar aos robôs o sentido do tato, que inclui a sensação de ser tocado. Como deve um robô reagir ao toque amigável ou hostil? Usando um robô surpreendentemente expressivo, investigadores da Universidade de Earthforshire, em Inglaterra, estão à procura de respostas que possam ajudar no autismo. Kasper é um robô minimamente expressivo, como lhe chamamos. Isto significa que é um robô do tamanho de uma criança, especificamente projetado para a interação humana-robô, em particular uma interação mais divertida. A ideia era construir um robô com o qual as pessoas se sentissem motivadas para brincar, tal como brincariam com uma criança. Pode ser usado, por exemplo, como terapia no autismo ou para desenvolver jogos, enredos ou uma interação das crianças com o robô, que pode satisfazer alguns objetivos terapêuticos, como, por exemplo, ensinar às crianças uma interação tátil apropriada. E esse é o ponto-chave do projeto RoboSkin. Os cientistas acreditam que as crianças autistas, que têm dificuldade em comunicar com outras pessoas, podem sentir-se mais seguras com estes bonecos-robô. Queremos que o Casper encoraje ou desencoraje o comportamento tátil específico das crianças. Como pode ver, quando uma criança faz cócegas, ele reage de forma positiva. Mas se a criança for severa com o robô, ai, dói. Ele sente-se desencorajado. Estas reações ao contacto físico, aparentemente naturais, são ativadas pelos pedaços de pele artificial instalados debaixo da máscara e das roupas de Casper. Os sensores, suaves e flexíveis, enviam impulsos para o computador, que interpreta constantemente padrões de pressão e conjuntos de movimentos de resposta. Neste pedaço de pele, há 72 pontos sensitivos. E quando tocamos neles, podemos ver a pressão no ecrã. Se pressionarmos com força, vemos a cor vermelha, com maior intensidade. Se tirarmos a mão, não aparece nada, porque não há pressão. Como pode um robô socialmente aceitável imitar a aparência de um ser vivo, o seu comportamento e sentimentos, é ainda uma questão aberta e controversa que precisa de ser investigada. Muitas pessoas prevêem um grande futuro para os robôs e por isso é muito importante estudar a interação com estas máquinas, porque não se quer ter no mercado máquinas que nunca foram testadas com pessoas ou que não respondem às suas necessidades, porque nunca lhes foi perguntado o que queriam e como acham que o robô deveria desenvolver determinada tarefa. Por isso é muito importante estudar a interação homem-máquina antes destes sistemas prevalecerem e milhões deles entrarem nas casas e no trabalho das pessoas. As novas habilidades do iCube e do Casper advêm destes sensores capacitivos de toque uma das tecnologias detetoras de pressão que estão a ser experimentadas com o projeto Roboskin. Estes sensores capacitivos funcionam de forma muito similar ao touchscreen que muitos telemóveis têm hoje em dia. A diferença é que esta pele precisa de ser flexível, o que significa que tem que ser feita com materiais flexíveis. Os sensores triangulares desenvolvidos neste laboratório podem ser facilmente colados em várias zonas do corpo do robô. Cobertos com uma espuma de silicone, os condensadores medem a variação no toque quando as camadas macias mudam de espessura devido à pressão. Muito útil por si só, a perceção ao toque fica mais fácil quando combinada com outros sentidos, como a visão. Jogar com uma bola significa uma coordenação entre olhos e mãos. Com sensores bem posicionados, os robôs podem também participar. Este robô usa informação sobre a cor e forma do objeto para identificar a bola, ter a noção da sua localização e tamanho. Com esta informação, é determinada a distância até o objeto e move a mão para chegar até ele. Nesta experiência, usamos a avaliação tátil para decidir quando parar de fechar os dedos ao agarrar a bola. É muito simples para nós, mas é muito complicado para o robô. Mas, em realidade, para o robô é bastante complicado. Apesar de ser inferior à pele humana, com os seus receptores versáteis e uma estimulação elétrica nervosa ultra-eficiente, os componentes eletrónicos podem fazer das máquinas humanoides um substituto razoável para o toque humano. Eventualmente, isso fará com que seja mais fácil e mais segura a convivência dos robôs com os humanos. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto